Eu entendo, e a minha opinião, que a gente precisa melhorar o nosso lado formativo, ensinar melhor o menino passo a passo dentro de um setor formativo, que é o clube. O clube, quando ele chega lá, o menino tem que ter esse cronograma de formação. Eu acho assim, isso é um modelo americano de esporte junto com escola, é um troço que existe há muito tempo. E sempre quando eu vejo como é que eles fazem lá e os benefícios que isso tem para a sociedade americana em geral, de como o esporte é forte lá. E é algo que aqui no Brasil nunca foi uma coisa tão... Deveria ser mais, né? O esporte com a educação junto, que leva a pessoa para frente. Não necessariamente vai virar um atleta profissional, mas vai virar um cidadão. Cidadão para o mundo. Exato. E isso é uma coisa que é muito comum que você falou, o negócio de tomar decisão. Que isso é algo que o cara está no campo, ele tem ali a fração de segundo para tomar decisão. E a gente vê várias vezes, e os jogadores mais jovens realmente são mais afetados por isso, que o cara... O problema não é que ele não soube chutar, ou que ele não tem até... Não, ele tomou decisão errada. É a gente flamenguista, né? E aí o Michael, por exemplo, quando ele chegou no Flamengo, ele passou uma fase muito ruim. E não era porque ele não sabia jogar, era porque ele tomou decisões erradas. Você sabe, em vez de tocar para o lado, ele resolvia tentar mais um drible que não ia dar. Ele devia saber que não ia dar, entende? Entendi. E isso é algo que... É um negócio difícil da gente mudar ou melhorar no jogador. Qual o trabalho que se faz para esse tipo de coisa? Cara, eu acredito assim, o futebol é diferente de todas as profissões. Eu sempre digo e falo assim, o menino quando ele entra com 14 anos dentro de um clube de formação, seja ele em qualquer clube grande ou pequeno, ele entra no primeiro ano de universidade. A única coisa aqui no futebol... Na medicina, você tem seis anos, a gente tem que fazer residência para começar a fazer atuação. No futebol, você antecipa algumas etapas. Mas vamos supor que o menino com 18 anos já estreia lá no Flamengo. Foi o caso do Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior estreou. Antes até, né? Bem antes. Foi vendido para o Real Madrid para uma bolada. Só que ele chegou mal formado lá. Se ele... O que acontece? Os meninos antecipam a etapa, só que eles têm que entender que eles precisam continuar fazendo os fundamentos da matéria, seja ela tática, técnica, emocional, que é o mais importante, e o social. Se ele não continuar fazendo esse processo de formação que vai dar lá com 21 anos, ele não vai chegar ao nível de um alto atleta de alto rendimento. Então, quando o menino entra a primeira vez com 14 anos, ele está no primeiro ano de universidade. Com 18 anos, ele subiu para o primeiro time? Subiu. Mas ele tem que continuar fazendo os fundamentos de chute, de cabeleceio, de finalização, de posicionamento, de fechar a linha de quatro. Tudo isso. E boa parte da molecada não faz isso. Chega lá no profissional, acha já que é o cara. Já sei tudo. Não é? Já sei tudo e não preciso treinar mais. Aí vai, cai. Então, eu citei o caso do Vinícius porque eu estive em Barcelona morando e acompanhava os jogos do Real Madrid. E, cara, virou chacota muitas vezes. E a gente, como brasileiro, vai falar assim, esse menino não está mal formado. Ele vai ter que se readaptar à cultura da Espanha, vai ficar no banco, vai esperar no banco e a imprensa vai cobrar dele, o treinador vai cobrar dele e vai chegar a hora. Agora, para mim, ele está no momento certo de formação. E se ele não tivesse a cabeça no lugar certo, ele tinha se desandado, né? Porque a quantidade de... Detonaram demais o moleque, né? Detonaram muito. Aqui ainda pouco. Mas na Espanha foi impressionante. E o menino tinha potencial. Só que ele não sabia chutar, exemplo. A finalização dele era horrível. Chutava a vez de tornozelo. E eu falo assim, não, esse menino precisa trabalhar esse fundamento aqui. Então, essa antecipação dentro de formação é muito importante dentro do clube. Eu sei que os clubes, muitas vezes, precisam vender o cara de 18, 19 anos. Mas vai do lado do atleta e do próprio representante da família, que é um entorno social. Fala assim, não, Vinícius, você tem que treinar mais aí, cara. Pegar e jogar duro com o cara, parar de sair um pouquinho. Porque o cara não aprende, desaprende de jogar bola de um dia para a noite. Que muito acontece. O cara vai e faz 30 gols numa temporada, na outra temporada faz 5. Pois é. Não desaprendeu. Então, essa questão de formação é uma questão que, eu volto a falar, afeta muito o que é a nossa seleção hoje. Afeta muito o que a gente tem no mercado hoje. E esse processo é um processo lento, que os clubes têm que identificar isso, para poder formar melhor. Para tentar criar um conceito cultural de como formar melhor nossos atletas, dentro da nossa característica. Dentro do que é o futebol brasileiro. Dentro do que a gente tem cultura de futebol. Mas assim, o jogador, ele tem essa autonomia? Por exemplo, ah, eu sinto que eu peco em finalização. Eu preciso treinar a finalização. Ficar chutando que nem maluco lá um milhão de vezes. Ele tem essa autonomia? Tem, claro que tem. Inclusive de ter um personal trainer. Que é uma das coisas que eu acho que todos os clubes deveriam ter. Porque são 25, são 28, 30 jogadores num elenco. E às vezes tem um preparador físico, um recuperador. Nem dá para dar atenção para todo mundo. E aí a gente vê o pessoal reclamando que a intensidade do Campeonato Brasileiro, devido à Covid também, os caras estão jogando a cada três jogos. É, três dias. Não dá coisa louca. É impossível. E o Brasil é um país continente. Você joga lá em Santa Catarina contra o Chapecoense, daqui a pouco você tem que ir lá para Fortaleza. Ou lá, jogando aqui a 16 graus. É. E no Rio de Janeiro com 40. É desumano isso aí. Não tem parte fisiológica que aguenta. O jogador não é máquina. E fora que tem o lado emocional da pressão de ganhar e ter resultado e do meme na rede social. É, pois é. Então hoje, cara, nós temos que proteger também mais os nossos profissionais de futebol. Os atletas, boa parte dos atletas tem depressão. Sim. Tem problemas emocionais. E às vezes sai um gatilho emocional aí de o cara sair, beber, fazer farra, fazer o que for. É porque tem muita pressão em cima do cara. E nem todos conseguem supercar essa pressão. Seja ela lá em cima, quando precisa ganhar. Seja embaixo, quando está para cair para a segunda divisão. Exato. Sim. Isso daí é uma das coisas que tu forma lá nos moleques do SCA. Cara, isso aí foi uma experiência dentro da minha trajetória de vida, cara. Eu, com 16, 17 anos, eu tive que entender que se eu não entrasse nesse tipo de comportamento, eu não chegaria nem no São Paulo. Eu não ia chegar. Eu ia ficar no 15 Jaú. Ia jogar nos times do interior de São Paulo. Então, eu entendi que, cara, se eu não fosse para esse caminho, claro... Mulhercão, tu se ligou nisso. Mulhercão, me liguei, cara. E eu sabia que era um jogador limitado em alguns fundamentos. E, cara, eu tenho que treinar isso, tenho que treinar isso. Graças a Deus, no São Paulo, eu peguei o Tele Santana, que me ajudou na transição de um júnior para um profissional. Não tem um que fala mal do Tele Santana. Não, o Tele Santana é Deus, para todo mundo que jogou com ele. Porque ele não era só... Ele era um assistente social. Então, a minha mensagem aqui é porque os clubes contratem, invistem, em vez de pagar milhões em um atleta, às vezes. No dia do orçamento de 2022, clubes de futebol, contrate um assistente social top para cuidar do lado social do menino de transição, do profissional, do júnior para o profissional. E o Tele, como ele morava lá na Barra Funda, ele era muito mais que só o treinador. Ele era o jardineiro. Ele tinha o olho de dono. Coisa que boa parte das pessoas não tem esse olhar. Ele era um educador, ele era um assistente social, ele era um preparador físico, ele... Para de cruzar, Cafu, cruza de novo, para a jogada. Hoje você não vê. Você vai pegar no pé do menino lá, lamentavelmente o cara vai lá ligar para o empresário, o empresário vai fazer um inferno com a diretoria para tirar o cara do time. Pois é, acontece bastante isso aí. Entendeu? O bullying que existe, pô. Não deixa o cara levar uma dura, não pode dar uma dura no cara. O cara já é homem, pode suportar uma dura.